E mais um nome aí sendo cotado pra viver o Senhor Fantástico, o futuro grande papel da Marvel Embora a gente já tenha rumores de que o novo Quarteto Fantástico vai ser mais focado na Sue Storm Do que no Reed Richards, que é o líder, né? Mas enfim, deixa isso pra lá A questão é que, como tá todo mundo aí especulando e os atores estão em greves, pipocam rumores Mas dessa vez o rumor vem de mais de uma fonte Inclusive até a famosinha aí Grace Randolph, ela falou que esse rumor de fato pode ser verdade Agora, tem uma distância, eu sempre falo aqui, entre o rumor e o fato O rumor é o que estão falando aí nos bastidores, isso pode se confirmar ou não E dessa vez, como você viu aí na Cava da Thumb, o próximo super candidato a ser o Reed Richards É o Jake Gyllenhaal, mais conhecido no UCM como Mistério Aquele vilão lá do Homem-Aranha longe de casa Vilão que se enxergar, tem que ser pelo multiverso O vilão que foi o primeiro a falar essa palavra no UCM lá no filme do Homem-Aranha Porque eu não vejo outra explicação pra chamarem o Jake Gyllenhaal pra esse personagem, né? Pra esse papel Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não deixe de se inscrever no canal E essa notícia foi mandada pelo Gabriel Henrique lá no meu Instagram Segue lá e se você vira alguma notícia interessante, me manda lá Quem sabe essa notícia vira vídeo pra você aqui E claro, não deixa de curtir, dá um joinha aí nesse vídeo Se você gosta desse conteúdo, não dói nada e não custa nada também E ajuda demais o canal E eu, gente, sinceramente não gostaria de ver o Jake Gyllenhaal Que já foi o Mistério fazer o Senhor Fantástico Mas eu tenho que fazer uma observação aqui Muito importante sobre o Jake Gyllenhaal Que está com um filme sensacional lá na Amazon Que é O Pacto Depois você vai dar uma olhada lá no filme que é muito bom Mas eu acho o seguinte, gente O ator já está no UCM, né? É diferente de um filme de super-herói De um ator que não estava no UCM Por exemplo, o Aaron Taylor Johnson Ele era o Mercúrio lá dos Vingadores Morreu, beleza Vai ser o Kraven, né? Só que o filme do Kraven é da Sony lá do universo do Homem-Aranha Ele não está ligado ao UCM Não indiretamente, né? Vamos falar assim Mas até aí é bem separado Primeiro que o cara já morreu E segundo que o cara está em outro universo Ainda que esses universos possam conversar Mas é outro universo Agora aqui não, gente Aqui é o mesmo universo E o Mistério não morreu, não Quer dizer, tem os humores lá de que ele está vivo ainda, né? Que é tudo mentira, mas enfim Mesmo que tenha morrido É muito recente Sinceramente, gente Marvel, minha filha Se isso for verdade Você não tem mais ninguém para chamar, não Que, aliás, né? Os outros rumores diriam que Teria sido convidado o Matt Smith Para poder fazer esse papel Mas ele teria recusado antes dessa greve E aí trocou a proposta para o Jake Gyllenhaal Esse tipo de rumor é ótimo Porque ele é sempre verdade, né? Pessoal, o rumor era verdade Era o Matt Smith mesmo Mas ele recusou Então agora vai ser outro Ou seja, troca o ator Não vai ser aquele que eu falei Que eu, né? Falei do rumor Mas ele recusou, né? Então era verdade De qualquer forma o rumor Está sempre certo Não sei esse do Jake Gyllenhaal Que está aqui com você Porque esse ator é muito bom Seria interessante até a Marvel Colocar ele Eu quero ver mais ele Mas eu quero ver mais ele de Mistério Já escalou para o Mistério Agora que continua com o Mistério Chegar, fazer ele chegar Como o Senhor Fantástico Eu não vejo motivo nenhum Vai escolher outro cara Não precisa ser medalhão, gente Esse cara só tem que ser bom De serviço Não precisa ser o Matt Smith Ou Adam Driver Esses caras que já tem um nome, né? Construído e no mercado de cinema Pode ser uma cara totalmente nova Não tem problema nenhum Mas desde que seja bom Desde que tenha a ver Com o papel do Quarteto Fantástico Que, ao que tudo indica Vai chegar dos anos 60, né? Eles virão do passado para o presente E ainda de outro universo Porque o que sobrou Foi motivo para eles serem citados No UCM, né? Se eles já existissem esse tempo todo E não foram citados O único jeito de trazer eles É do de outro universo Aí seria muito difícil Encaixar eles do nada E eles ficaram silenciosos Esse tempo todo No universo cinematográfico da Marvel E ninguém falou nada deles Mas comenta aqui Se você gostaria de ver O Jake Leroy Como o Senhor Fantástico Eu não, né? Se ele não tivesse sido mistério Até sim Aí sim Seria uma boa ideia Mas já é mistério Deixa ele misteriando lá No filme do Homem-Aranha Um grande abraço E até mais